Qual o lugar do mundo com mais construções antigas fantásticas, que é conhecido como o berço da civilização? Qual o lugar do mundo com mais história, mais poder e mais mistério, que teve a civilização mais avançada e tecnológica da sua época? Qual o país que, além de ter o segundo rio mais famoso do mundo, é também banhado pelos dois mares mais famosos da antiguidade? Que tem os locais históricos, bíblicos, além de ser o único país a possuir mais de dois monumentos pertencentes às sete maravilhas do mundo antigo? Que país é esse que fica dividido por dois continentes e tem o canal marítimo mais famoso e estratégico do mundo? E que tem as paisagens, cultura, monumentos, praia e história mais interessantes? Que lugar é esse? Tudo isso é o Egito, o lugar mais fascinante da Terra. E você que ainda não conhece, venha fazer parte da viagem que vai explorar o mais intrigante, misterioso e exótico país de todo o mundo. O país das pirâmides, das esfinges, do rio Nilo, do mar vermelho, dos desertos, dos oásis, dos faraós, das lendas, dos mistérios, dos templos, das histórias bíblicas. Agora chegou a hora, uma viagem maravilhosa pelo Egito. Você vai conhecer o Cairo, seu museu com suas múmias, As cidades de Memphis, Saqqara e muito mais. Faremos um cruzeiro de quatro dias pelo rio Nilo. Tão elegante, tão maravilhoso, que já mereceu ser tema de livros, como o da Agatha Christie e filmes como Morte no Nilo, A Múmia e muitos outros. Passando por Abu Simbel, simplesmente fantástico. A Suan e sua famosa represa feita no rio Nilo, onde visitaremos o incrível Templo de Filay. Faremos um passeio no barco mais tradicional do rio Nilo, a Faluca. E ainda, vamos conhecer a Ilha Elefantina, o mausoléu de Aga Khan e muito mais. O Mombo, Edifu, Karnak, a maior cidade-templo do Egito. Vale dos Reis, com possibilidade de passeio de balão sobre a cidade e templo dos faraós mais famosos, como Tutankhamun e Ramsés II, o faraó de Moisés. E, finalmente, Luxor, a pérola do Egito. Ficaremos quatro dias num resort espetacular, no Mar Vermelho. O melhor mar pra praticar mergulho do mundo. E pra terminar a viagem, o segredo que o Egito guardava. O Oasis de Siva. Com seus poços e piscinas naturais termais, que você não afunda. Uma maravilha da natureza. Treze dias de paisagens e atividades incríveis que você só poderia ver no Egito. E uma viagem dessa tem que ser feita com quem tem experiência. Março de 2023. Reserve já o seu lugar. Revival Tools. Trinta anos levando sonhadores e exploradores ao Egito e ao mundo.